Em cima daquela música Eu sou o Cunha Carioca e ladrão Eu sou o Cabral Também tô nessa prisão Eu sou o Delcídio E queria apresentar Novos amigos Que acabam de chegar Eu sou o Joe Wesley Cagueto até o fim Sou meio burro Cagueto até a mim Eu sou o Getel Vivi muitas emoções No apartamento Com 51 milhões Somos amigos bandidos Amigos no xadrez Somos amigos Vendidos, detidos Digo mais uma vez Somos amigos E agora perceba O que eu vou dizer Eu digo Lula querido Estamos esperando você Abençando isso Abençando isso Obrigado.